Comunidade pra vocês que não sabem, eu fiquei com a bala Isso mesmo, eu fiquei com a bala É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai? Pai, ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namorar é bom, mas ficar é melhor ainda Saiu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso, e ela sentou por cima Que eu faço gostoso, e ela deu mão na minha pica Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Eu e Wesley, cadê a batida? Porra, as bichinhas querem dançar Vai! Ela sabe que é gostosa, na dança me excita Namorar é bom, mas ficar é melhor ainda Saiu espalhando pra todas suas amigas Que eu faço gostoso, e ela sentou por cima Que eu faço gostoso, e ela deu mão na minha pica Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Eu sempre quis O que é a batida? Porra, as bichinhas querem dançar Vai! Willa-ärtura é a vida que eu sempre quis Eu sempre quis A CIDADE NO BRASIL